Oi gente, tudo bem com vocês? Fabiana Schreiner aqui para mais um vídeo no nosso canal Classe A TV e hoje eu estou com uma super convidada, vocês já conhecem porque a gente faz vários vídeos com ela além de outros veículos nossos também de divulgação, que é a Dorinha, tudo bom Dorinha? Tudo bem, graças a Deus, é sempre um prazer participar junto com vocês do projeto de vocês que estão sempre participando e sempre agradecendo o convite. Obrigada por estar aqui, a Dorinha é especialista em bolo de rolo e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre isso mas antes do nosso vídeo, da nossa entrevista, eu quero pedir para vocês curtirem esse vídeo, comentar e compartilhar e seguir o nosso canal, que vocês sabem que isso é muito importante para a gente, a gente sempre fala isso aqui para vocês. E agora vamos conversar com a nossa convidada de hoje, que ela é conhecida aqui na cidade como Dorinha Bolo de Rolo e eu quero saber, porque eu já sei, na verdade eu quero contar um pouco para vocês, ela vai conversar comigo aqui como foi que tudo isso começou na vida da Dorinha, porque aqui em Recife ela é muito famosa, ela é muito conhecida pelos bolos de rolo maravilhosos que ela faz, faz bolo de rolo, faz bem juntinho E agora ela vai contar como tudo começou, né Dorinha? É, Fabiana, nós estamos assim, esse ano, completando dez anos dos bens juntinhos Ai, que maravilha! Em dezembro, dia 3 de dezembro, nós vamos estar realmente, o ano promete, o ano todo entramos em 2021 já comemorando os dez anos da Dorinha Bolo de Rolo com os bens juntinhos Coisa boa, parabéns, né? Então, assim, eu estou assim, muito, aliás, era para estar mais elétrica, mas a situação não permite tantas festas, né? Mas assim, tudo serve de comemoração e dez anos é dez anos, né? Com certeza No mercado, bem juntinho, dez anos e oito com o nosso nec de queijo de bolo de rolo para o casamento que também veio para ficar Veio para ficar, né Dorinha? E a gente viu no último encontro que eu participei com Dorinha, o bolo xadrez que é um lançamento também seu, né Dorinha? Sim, que está sendo muito aceito, porque dizem que tem, assim, tem a lembrança da infância O bolo xadrez O bolo xadrez, que ele vai, ele tem, ele é todo quadriculado, né? E ela monta ele naquela estrutura e você pode escolher junto com ela as camadas que quer, né? De bolo de rolo, de bolo xadrez, a pessoa pode montar com você e isso daí você orienta tudo isso, né? Sim, inclusive já fechei o bolo para 2021, dois com bolo xadrez O bolo xadrez, o bolo xadrez, ele vai chocolate também, Dorinha? Sim, chocolate, a massa, e a massa de chocolate, porém o recheio é goiabada, que é o tradicional Ah, o recheio de goiabada tem que ter, né? Tem que ter Que é típico e característico do bolo de rolo Depois ele vai só, o recheio é goiabada Sim Então eu preferi não mudar e deixar assim, só mudar só a massa, que é o chocolate e o recheio de goiabada Fazendo casalzinho com o nosso bolo de rolo tradicional Que a Dorinha, ela preza muito por essa tradição, eu acho super bacana o trabalho dela Essa questão do bolo de rolo, de ser aquele tradicional, da massa bem fininha Esse aí eu brigo mesmo, eu nem gosto quando chamam nosso bolo de rolo, de rolo com bolo Falta respeito, tem que respeitar a nossa cultura Não é Então eu brigo, quando a Neuva chega procurando outros sabores, outros recheios, respeito Mas se eu puder, para que ela saia realmente só com bolo de rolo, não muda Porque quem quer botar bolo de rolo no seu casamento, não muda, gente Mas eu respeito sim, dou a sugestão, mas eu brigo sim Pela nossa cultura, que é o verdadeiro bolo de rolo com recheio de goiabada Goiabada, exatamente, isso que a Dorinha está falando, dessas pessoas falarem rocambole Eu posso dizer, porque eu sou gaúcha, e lá na minha terra é muito comum ter rocambole Não, é rocambole mesmo, né? O bolo de rolo, na verdade, ele é o bolo de rolo normal Lá no sul, pelo menos até a época que eu saí de lá, já faz um tempinho A gente não conhecia o bolo de rolo, né? O que a gente conhece lá no sul, que conhecia, né? Por causa do tempo É o bolo, é o rocambole Que é aquela massa, é uma massa grossa, normal Sim Um bolinho normalzinho, assim, de uma massa altinha Fofinho, né? Um pão de ló E ele é totalmente recheado, aí o recheio varia muito Pode ser recheio de morango, doce de leite, enfim, isso daí depende muito Mas a questão do rocambole é que realmente ele é uma massa enrolada Ele é um rolo Totalmente diferente Muito diferente, como o Dorinha está dizendo A aparência, a estrutura, a receita, totalmente Agora, ele deve ficar muito lisonjeado quando chão não é de bolo de rolo, né? É delicioso do mesmo jeito Mas é diferente, é outra proposta O bolo de rolo que a gente está falando, que é a especialidade da Dorinha É um bolo especial, ele é diferente, ele é feito com uma massa específica Ele tem toda uma técnica, né? E com manteiga, gente Com manteiga É, porque pode ser, você fala isso porque pode ser feito com margarina, né? Sim, que hoje eu trabalho com os dois Diante da procura Então, eu no início, eu perguntei bastante De não utilizar a margarina Até que uma mãe de noiva disse Dorinha, e por que não você trabalhar com os dois? E você terá dois orçamentos No início, eu me chocou um pouco Porque eu tinha a impressão de que quem conhecia o meu com manteiga E no casamento Claro, a noiva não vai dizer que eu com manteiga ou margarina E o convidado que conhecesse o meu com manteiga Ele ia achar que eu tinha caído a qualidade Meu medo era esse Até que eu cheguei e digo, não, vamos lançar E avisar que nós estamos com dois orçamentos Manteiga e margarina E olha que ainda tem quem vive Tem diferença? Claro que tem Tem? Claro que tem muita diferença Será que dá para perceber desse jeito? Apesar, quando chega um cliente e diz assim Não estou vendo diferença, já sei que ela vai escolher margarina Porque até então Se ela não viu a diferença Se ela não viu a diferença Mas é, gente Manteiga, gordura, animal É Margarina, vegetal Já começa a dar Exatamente Você ficou no ponto Exatamente Mas eu respeito quem escolhe a margarina Para isso, então eu comecei a trabalhar com os dois No meu ateliê eu sigo os dois E quando diz assim, quem é manteiga? Seu paladar é quem vai dizer Eu estou sabendo Então é ali Tem uns que na hora já diz E eu tenho notado que os homens têm um paladar muito abissado Porque eles de primeira já estão dizendo que é manteiga Incrível Então eu fico muito feliz Você então deixa para a pessoa descobrir, né? Coloca e diz assim Veja se vocês notam a diferença de sabor Porque para falar a verdade é quase interceptivo o sabor? Ou é muito diferente? Eu não consigo imaginar Eu acho muito, muito Muito, né? Talvez até porque você esteja habituada Na leveza Até muitas vezes Até na aparência mesmo Ah, entendi Porque a manteiga ela é mais amarelinha Mas não deixa de ser bom, né? Porque quando diz que é bom tão quanto Aí eu fiquei feliz O que importa é isso Qualidade, né? Porque a gente sabe que existem clientes que preferem um orçamento mais enxuto Mas que quer também ter aquele bolinho gostoso Exatamente Eles vêm atrás de qualidade e valor Qualidade e valor, né? Exatamente Porque a gente sabe que, né? Hoje em dia todo mundo está precisando economizar Mas mesmo assim Não perder a qualidade Contratar com os bons profissionais, né? Profissionais antigos Eu sempre recomendo pessoas que já estão no mercado Vocês sabem que a gente sempre fala isso aqui Dorinha já está... Há quanto tempo, Dorinha? Dez anos Dez anos Dez anos com os bens juntinhos E oito eu vou falar agora No meu primeiro bolo de rolo para casamento Que ele veio assim Foi tendência mesmo Ele veio para ficar Nos casamentos mais requintados de Pernambucano Maravilhoso Dorinha arrasa muito E ela consegue também colocar Para a noiva que quer Colocar também bolo de noiva, né? Isso Que também é nosso pernambucano, né? Sim É o bolo de noiva Aquele fruto pretinho Que eu adoro Então tem aquelas noivas Que ela não quer abrir mão Por conta da mãe Da sogra Esse pessoal mais antigo Sim Afinal é o bolo que nem sempre conhecemos aqui, né? É verdade Então bolo de rolo Quando veio Noventa por cento dos convidados A gente percebe Que prefere Bolo de rolo Sim E dez por cento gostou dos dois Então deve a ver Se ela não quer abrir mão Por conta mais Do pessoal mais antigo Tem os dois Que são nossos pernambucanos E a pessoa que procura você Já sabe que você é especializada Em bolo de rolo, né? Graças a Deus Ela pode até querer Que coloque o outro junto Mas ela vai sabendo Que você é especialista No bolo de rolo Mudei totalmente a minha história Vindo de um cerimonial A boleira Você era cerimonialista E virou confeiteira Sim Graças a uma noiva daiana É? Que queria bolo de rolo No casamento dela Eu não consegui conhecer Quem fizesse Os tradicionais bem juntinhos Para substituir os bem casados Foi assim que você começou Foi assim que tudo começou Com isso já tem 10 anos Maravilha E aí que vem muitos e muitos E muitos anos mais Amém Dorinha E a Dorinha Ela é uma das nossas queridas Fornecedoras Parceiras Maravilhosas Que vai estar participando Do evento A Feira de Tendências Que vai acontecer No Shopping Plaza No mês de setembro Se Deus quiser E o que você está preparando Para o evento este ano Dorinha Comemorar os 10 anos Dos bem juntinhos Êêêê Vamos comemorar muito Vai ser comemorado na feira Exatamente Promoções Novidades Vou focar bastante Os nossos bem juntinhos Comemorando os 10 anos Muito bom Vamos comemorar juntas lá Vamos fazer muitas lives lá Durante o período Que Dorinha estiver com a gente Vamos fazer a festa Vai ser lindo Não tenho dúvida nenhuma E os bem casados Os bem juntinhos Da Dorinha lá Junto com o bolo de rolo E vai ser maravilhoso No plazo Em setembro Dorinha bolo de rolo Com a gente lá Arrasando Deus quiser Gente foi muito bom O bate papo de hoje Com essa minha querida Dorinha Parceira maravilhosa Dorinha muito obrigada Pela tua presença Obrigada a vocês Hoje Dia Internacional da Mulher Nossa E eu estar aqui Juntos somos mais forte E eu deixo para você Um abraço carinhoso E o meu beijo Com sabor de bolo de rolo Que é assim que eu não esqueço Maravilha Muito obrigada Um beijo no coração De todos vocês Curtam Comentem Compartilhem Inscrevam-se aí No nosso canal Para vocês acompanharem tudo Ativem o sininho De notificações E fiquem ligados Que toda semana Tem vídeo novo Aqui para vocês Um beijo bem grande E tchau 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 Tchau